Vocês não imaginam a quantidade de perguntas, de dúvidas que eu recebo aqui nos comentários desse canal a respeito desse assunto que eu vou trazer hoje. Eu estou falando de aposentados e pensionistas do INSS, que vocês vão ver nesse vídeo, como eles podem multiplicar o valor do seu pagamento. Se você também tem essa dúvida, me acompanhe aqui, mas não esqueça de ajudar outras pessoas compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais, compartilhando no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp. Eu vou falar de uma revisão que pode aumentar consideravelmente o valor do benefício de aposentados e pensionistas. Nesse vídeo você vai ver para quem essa revisão é vantajosa, para quem ela é desvantajosa e também quando a revisão será julgada. A revisão aqui é a previsão que nós temos. Eu estou falando de julgamentos, de uma revisão que está entre os assuntos mais aguardados por aposentados e pensionistas do INSS. Isso porque uma decisão favorável do Supremo Tribunal Federal pode elevar consideravelmente o valor dos benefícios dos segurados que entraram com essa ação. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela sua participação. Quero deixar aqui um convite especial para aqueles que ainda não são inscritos nesse canal, mas querem receber os vídeos com as informações. É simples, aproveita essa oportunidade de ficar informado. Se inscreva agora e ative o sininho das notificações para receber os vídeos. É de graça. Muito obrigado a todos que já são inscritos, que colaboram para esse canal não acabar. E, é claro, eu quero deixar aqui um abraço de agradecimento ao carinho das pessoas que deixam comentários nesse canal. Meu muito obrigado. Em resumo, eu vou falar aqui de uma revisão que pode incluir contribuições previdenciárias realizadas antes de 1994. Se você quiser saber de 15 possíveis revisões do INSS que podem aumentar o valor do seu benefício, deixe um comentário agora. São 15 revisões. Eu vou falar de uma agora, mas existem outras 14 que podem interessar a você. Então, já deixe um comentário para que, numa próxima oportunidade, eu possa voltar aqui e já deixe aquele like, aquele joinha, para eu saber se você está recebendo esse vídeo. É isso mesmo. Estou falando da revisão que pode incluir as contribuições previdenciárias, os pagamentos de INSS realizados antes de 1994, dado que esses recolhimentos não são mais contabilizados pelo INSS do INSS, diante de uma regra que foi estabelecida em 1999. Nesse sentido, essa regra aí, o INSS julgou ser difícil calcular o valor do benefício após a alteração da moeda nacional, determinada pelo plano real em 1994. Dado a exigência da conversão dos valores, o INSS acredita que é muito difícil e, por isso, não faz mais esse cálculo. Lembrando que todo aquele período que você tem antes de 1994, ele é considerado o tempo, os anos para a sua aposentadoria, mas não os valores das contribuições. Acontece que essa decisão do INSS de não fazer essa conversão dos valores, não fazer esse cálculo, acabou prejudicando diversas pessoas e essa medida aí, ou melhor, a medida que o valor dessas aposentadorias e pensões acabam sendo pagas em uma quantia menor do que deveria ser pago realmente. Então, para quem a revisão é vantajosa? Estou falando da revisão da vida toda. Basicamente, inclui as contribuições realizadas antes de 1994. Sendo assim, quem possui altos salários, eu vou repetir, quem possui altos salários nesse período, essas pessoas terão valores contabilizados, de modo que a aposentadoria ou pensão irá aumentar o valor. Por outro lado, para quem contribuía com valor abaixo nesse período, ou antes de 1994, essa revisão, a revisão da vida toda, o que pode acontecer? Pode não ser vantajosa, de modo que pode até reduzir o valor da sua aposentadoria ou pensão. Então, cuidado. De toda maneira, é de suma importância você buscar o auxílio de um advogado. Valorize o advogado aí da sua região, da sua cidade, dado que esse profissional poderá analisar se o cálculo de inclusão dos recolhimentos antes de 1994 vai compensar ou não. Dessa maneira, conclui-se que ele vai falar para você se vale a pena ou não entrar com uma ação na justiça. Só lembrando aqui que o prazo para entrar com essa ação é de 10 anos, a contar do primeiro pagamento do seu benefício. Então, você tem 10 anos. Ou seja, quem começou a receber a aposentadoria em 2013, por exemplo, pode ajuizar a revisão até o ano que vem, 2023. Só a nível de curiosidade, Os segurados que receberam o primeiro pagamento do INSS em janeiro de 2012 podem requerer a revisão agora, a partir de fevereiro de 2022. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Já os segurados que receberam o primeiro pagamento do benefício em dezembro de 2011, infelizmente, eles tinham até janeiro de 2022 para solicitar a correção. Não podem mais solicitar essa correção. O prazo acabou. Atente-se ao prazo de 10 anos. Quando a revisão vai ser julgada, afinal de contas? A expectativa é de que o STF tome uma decisão ainda agora no começo de 2022, em vista que muitos segurados idosos têm morrido, isso mesmo, têm falecido, enquanto aguardam essa correção no valor dos seus benefícios. No entanto, o julgamento ainda não possui uma data exata para acontecer. Ademais, vale lembrar que a justiça entrou em recesso, uma espécie de férias, a partir de dezembro de 2021, esse período que acabou no mês de janeiro de 2022. Então, eles estão organizando a casa ainda, voltaram recentemente. Mas, ao que tudo indica, em breve eles já vão agendar a data para a revisão da vida toda. Eu vou trazer para vocês aqui com exclusividade, assim que a justiça publicar essa tão esperada aí, data para que aconteça o julgamento da revisão. Então, o julgamento da revisão, eles estão entre as questões mais desejadas entre os beneficiários do INSS. Existem muitos segurados que acabaram, infelizmente, falecendo à espera desse direito. Por esse motivo, há uma grande expectativa de que o Supremo Tribunal Federal se sensibilize e torne esse processo mais rápido. Então, acompanhe aqui os vídeos do canal e entre com essa ação, você que tem direito ainda, porque o prazo já está terminando. Vocês viram que para quem tinha o primeiro pagamento em 2011, já não pode mais ajuizar essa ação. E aqueles que já entraram com a ação há muitos anos estão aguardando para que possam ter esse resultado. Muita divulgação, muita especulação. Como eu disse, quem sabe eles se sensibilizam e o mais rápido possível coloquem a data da revisão da vida toda sobre o julgamento aqui. Se você ficou interessado, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para que eu possa trazer para vocês quando vai ser a revisão da vida toda, quem pode aí multiplicar os valores. Se você ainda tem dúvida, procure um advogado para poder entrar o mais rápido possível com essa ação. Garanta lá o seu espaço. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo explicativo, com mais um vídeo aqui trazendo informações. Como eu disse para vocês, a revisão da vida toda é uma das perguntas que eu mais recebo nos comentários desse canal. Por isso eu fiz esse vídeo, porque começa agora em fevereiro um novo prazo para as pessoas pedirem o benefício e a previsão que nesse ano de 2022 eles voltem com esse julgamento que é muito importante. Compartilhe essa informação. Eu quero agradecer pela presença de todos. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado a todos que me fazem companhia todos os dias. E como eu disse, se você quiser que eu fale sobre as 15 principais revisões do INSS que podem aumentar o valor do seu benefício, basta deixar um comentário que eu volto em outra oportunidade. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo. e aí Legenda Adriana Zanotto